Ei, mulherada, separei DJ, estou solteiro Tem uma coisa pra falar pra vocês, tanto homem quanto mulher Não casem, casar é uma merda Não casem Fiquei três anos casado, só tomei Sabe o que que eu fiz? Fiz uma música Não quero mais casamento Ser solteiro é que a vantagem Tu dormi na putaria e acorda na sacanagem Tu dormi na putaria e acorda na sacanagem Oi, tu dormi na putaria Oi, tua mulher tá enchendo o saco, te zoando o tempo inteiro Manda ela, fuga, bate logo pro futeiro Vem comigo, vamos junto, vamos pra casa de passagem Nós dormi na putaria e acorda na sacanagem Dormi na putaria Oi, nós dormi na putaria Depois de um mês Que eu já tinha comido o Rio de Janeiro todo Ela fala pra mim Frank, vamos voltar Sabe o que que eu falei pra ela? A fila anda A catraca gira Se sentiu saudade? Vai por final da fila A fila anda A catraca gira Se sentiu saudade? Se sentiu saudade? Quando tu me largou Você me deixou na miséria Agora quer voltar? Quer sentar na janela? Para de caô Vou cantar no sapatinho Só porque tô com dinheiro Costoso e puritinho Se liga na ideia Com você não quero briga Se sentiu saudade? Vai por final da fila Se sentiu saudade? Se sentiu saudade? Tu não é Gisele Pinte Tá achando que é gatinha Pra mim tu é maior piranha Só cumpra maior galinha Se liga na ideia Com você não quero briga Se sentiu saudade? Vai por final da fila Se sentiu saudade? A fila anda A catraca gira Se sentiu saudade? Vai por final da fila A fila anda A catraca gira Se sentiu saudade? E aí, J.R. Nilson?